Oi, desce, oi, desce, oi, 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 desce e sobe no... Desce e sobe no pirô... Desce e sobe... Se contrai... Desce e sobe... Se contrai... Desce e sobe... Se contrai... Tá ligado, 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 não? Senta, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Devagar, 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 devagar Vai, agora vai! Desce e sobe... Se contrai... Desce e sobe... Se contrai... Veste e veste e eu frai... E na boca do porco, do porco, do porco, do porco, do porco do povo Tudo que o Dany mandar... Faremos coisa... Veste e veste e eu frai... E na boca do povo... Tudo que o Dany mandar... Vai, vai! Desce e sobe... Se contrai... Desce e sobe... Se contrai... Desce e sobe... Se contrai... Parou! Vai, agora vai! Eu te conheço porque você é foda... Ninguém é foda! Tem que ser bem reconhecido... Desce e sobe... Desce e sobe... Desce e sobe... Desce e sobe... No pirô... Desce e sobe... Desce e sobe... Se contrai... Desce e sobe... 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 Senta, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha